Salve, salve família, riqueza com esse vídeo na voz, naqueles picos, naquelas crocâncias, rapaz, aquela reação, tá ligado, não? Então vamos que vamos, estamos aí devendo alguns reacts, tá ligado? Talvez eu não traga esses reacts, porque já passou, tá ligado, há muito tempo aí, talvez eu traga, não sei. Mas, esse aqui saiu ontem, mano, se eu não me engano, agora vou ter que conferir, tem 22 horas, beleza, na hora que eu tô gravando, né? Porém, na hora que eu saí já deve ter dado um dia, mas é isso, mano. Saiu ontem, Derek, Leviano e Brandãozinho, 85, poucas ideias, trap de fato, da mix tape, trap de fato, certo, do álbum, que eu não trouxe nenhuma. Então, essa vai sair, porque essa saiu com vídeo, acho que, não sei se todas saíram, creio que não, a maioria foi um visualizer, um bagulho assim. Porém, é isso, mano, vamos ver de coisa, chama a vinheta e mete mais, né? Eu acho que vai. Antes do play, não, antes do play, eu vou fumar um cigarro, relaxa, meu Deus. Antes do play, tá ligado como é que eu esqueci, mas deixa o like, se inscreve, se não for inscrito, ativa a porra do badala, me segue na rede social, tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia, seis meses, respeito, todo mundo igual for, toda a sua amiga que estiver visando o mesmo possível, valeu. De resto, mete mais, tá ligado, Deus abençoe o teu corpo da melhor forma, link tá na descrição aí do meu último drop, vou dropar um bagulho logo menos, tá ligado? Cês sabem que quando bate 14 de mil e mil inscritos aqui, a gente vai galgando, tá ligado? Na humildade, eu vou soltando um som, então, eu já tenho alguma coisa preparada aqui, na real, tenho um bocado de coisa preparada, vou escolher um negócio pra soltar aí, pra comemorar a atividade como a gente sempre fez aí. E tem um lançamento que eu já tô, porra, trabalhando aí, caralho, deu uma merda, não consegui, atrasou e caralho, vou soltar de qualquer forma esse ano, pelo menos pra me soltar alguma coisa. Valeu, família, o link tá na descrição do meu último drop quanto isso, cês burotar lá, tô fazendo um rateio aí pra comprar uma câmera pro canal, se puder fortalecer o link tá na descrição também, da melhor forma. Link tá na descrição também na playlist lá, no Spot Life, tá ligado? Na galera aqui da cidade, trap nacional, que eu tenho que até atualizar, e estou devendo atualizações, e é isso, vamo que vamo. Eita fiancia, let's go, let's get it popin. Bem, não aguento mais usar droga. Muito bom. Não aguento mais nada. Não aguento mais nada. Acho que o gajo vai ser um dos melhores triplers do Brasil. Hoje, eu acho que ele é um dos melhores triplers do Brasil. O gajo é foda, mano, imagina só. O gajo é foda, o gajo é foda, imagina trap de fato, mano. Trap de fato, vai ser um dos melhores projetos. O gajo já fez na vida, o gajo não está mancioso pra estar... Pô, mano, caralho, o grãozinho deu uma. O grãozinho, não dá nada. E o gajo é foda, mano. Treba de fato, muchacho. Caralho, entra gigante, mano. A gente se faz em cima, não dá nada. Rico não riu na lápis sem teto, eu gosto de ver as estrelas. Essa cadela sabe que eu sou com pento com droga na meia. Ela me liga, me liga de fato, eu acho que ela tá bêbada. Ela me liga, me liga de fato, eu acho que ela tá bêbada. Rico não riu na lápis sem teto, eu gosto de ver as estrelas. Essa cadela sabe que eu sou com pento com droga na meia. Ela me liga, me liga de fato, eu acho que ela tá bêbada. Ela me liga, me liga de fato, eu acho que ela tá bêbada. Fico no vinho, não toca na nave. Tudo de preto, me sinto igual o bote. Juro que eu amo essa vida de fato. Pô, mano, estou em um bim na imã. A X de fato, nós pega de placa. A X de fato, nós pega de placa. Essa vadia me pede um tapa, um branco do lado em top e a napa. É verdade, minha naguaz de fato, fazendo fumaça, bichão me desabora. Tuas vadias deitadas na cama, sei que não amo, mas quero que fide. Neck boy, não foda com a dita. Neck boy, não foda com a dita. Tu, tu, tu e já tá no jeito. Nego fazendo sucesso na vida. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. O que é que eu fiz aqui nessa porra aqui? Um, dois, três. Sempre gastando, gastando, gastando. Teus mano forzando com roupa, né break? Eu não confio na meta do banco, então toda grana, meu mano, eu saquei. Rano, tu entende, paga de monstro, vai, ficou em choque quando eu passei. Houve boatos que você resista, furia, se você nunca cola, caguei. Tô tomando maconha na porra, né boquião, nem tu ligando, chegando, vai volte. Já faz um tempo que eu tô contando, que eu tô contando, dinheiro e bondade. Cê não entende, tem cara de nerd, é profustrado que usa teu pet. Pessoalmente, ele é que é teen, ele não passa de um bando de nerd. Crack-crackers, é um wackers, pegando o high-tech. Ela é essa onza que te dá for-flack. Pile na vila, cê sabe qual é. Vai ficar pegado se vida me ganha. Ela me liga, me liga, tipo aquele Sondora Sheila pra Patricinha. Quando ela tira a calcinha, meio que ela me deixa sem outra alternativa. O que é que o vet tem? Que quando a mulher ainda veja que arranca um pedaço. Essa puta tem mal, rapaz. Camanho certo de vadia que eu calvo. Eu me lembro bem de antigamente. E quando o nego tava outra vertente. Quando o nego tava diferente. Nem eu decida e tava com a gente. São vários neguinhos incompetentes. Que quer colar só pra quebrar corrente. São vários neguinhos inteligentes. Que quer falar só pra pensar na tua mente. Gosto bem tão caramelo. Eu gosto das beats da bunda grande, eu confesso. Mas tava com os velhos na merda. Hoje dia o vet tá usando essa merda fashion. Esse nego só fica leso. A rua me manteve esperto. Essas grifes combinam com a pele de um nego. Eu foda essa beat sem mistério. Usando camisa de time com vulgo. Toda essa grana tu sabe que eu não mudo. Mantei o fuzil do meu lado. Precisa degotar o meu mano. Vou dominar o mundo. Elas amam jeito vagabundo. Elas gostam mesmo disso tudo. Eu tô com a ponta 40 que rasga racista. Ela odeia mesmo isso tudo. Rico não viu na nave sem teto. Eu gosto de ver as estrelas. Essa cadela sabe que eu sou completo. Com droga na meia. Ela me liga, me liga de fato. Eu acho que ela tá bêbada. Ela me liga, me liga de fato. Eu acho que ela tá bêbada. Ai meu Deus do céu, Calica. Amassou demais seus puto. Desgraçado. Que isso mano. Que isso viado. Vou te dar o papo reto. Eu gravando em estéreo. Olha lá. Morra que ilusão. Bom. Família. Na moral. Amassaram. Eu posso falar muita coisa. Eu não tenho o que falar né mano. Os caras quebraram tudo mano. Que isso. O vetinho amassou no flowzinho. Tá ligado. É. Porra. O brandãozinho também. Tirou onda. Tá ligado. Trap de fato mesmo. Porra. Dá um bagulho bem dark. Pesado. Tá ligado. Um sample bem sombrio assim. Tá ligado. Foda. Clipzão também da hora. Com os menor porta nos kits. Aquelas coisas né. Tá ligado. Mais pra frente. Poucas ideias. Comenta o que vocês acharam. Comenta o que vocês querem. Que eu tenho que entrar na próxima vez. Deixa o like. Se inscreve. Se não for inscrito. Você não vai te criticar que estamos nessa metinha. Seja humilde. Respeito todo mundo igual. Fortaleza o mesmo que você vai fazer no meio do possível. Tá ligado. Deus abençoe o teu corpo da melhor forma. Tá ligado. Seja humilde. Mete em marcha. Nunca exista. Valeu. Deus tá vendo. Faz o teu corpo não humilde. Tá ligado. Trabalha direitinho. Com vontade. Tá ligado. Faça o que for necessário pra fazer. Tá ligado. Dá abdica do que for necessário pra abdicar. Tá ligado. Vai dar certo mano. Se empenha legal. Valeu. Fé. É isso. Deus abençoe o teu corpo. Mete em marcha. Se inscreve aí. Se possível. Tá ligado. Pra fortalecer. Logo menos tem som na pista aí. Se tudo der certo. Dois. Aham. E é isso. Nossa. Cidinha engasgado aqui. Valeu família. E se inscreve. Fé. E tem uns links aí embaixo aí. Brota lá. Nos links aí. Tá ligado. Tem um som meu aí em cima no card aí. E fé. Até a próxima. Yes sir. Trampinho. 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 Trampinho de fato. Acho que ela tá bêbada. Gastaram velho. O vete também. Massu. Yes sir.